Olha, forças de segurança de Goiás se concentram em buscar pistas sobre o homem suspeito de matar as próprias filhas de 4 e 8 anos. As crianças foram achadas em um carro carbonizado, na zona rural entre Goiânia e Santo Antônio de Goiás. As nossas equipes acompanham o caso desde a noite de ontem. A Larissa Dourado esteve no local, continua lá, na verdade, acompanhando, e traz um balanço de tudo que ela encontrou durante a madrugada. Olha aqui. E nós voltamos ao local onde o carro foi queimado, né? E esse homem é suspeito de matar as duas filhas de 4 e também 8 anos. A gente estava aqui no local, fazendo ao vivo para os jornais da Record, e nós nos deparamos com uma cena que nós não vamos mostrar por ser muito forte, mas aqui nesse gramado a gente consegue perceber manchas de sangue, né? Ainda existe muito sangue e que seria o sangue dessas crianças. Inclusive, são marcas como se alguém tivesse puxado os corpos, né? E também um detalhe, o tamanho dessas polsas de sangue. A gente consegue perceber que aqui é como se tivesse o corpo de uma criança maior, provavelmente dessa criança, dessa menina de 8 anos. E mais à frente, a gente consegue perceber aqui um segundo local que também está manchado, muito sangue também aqui. E a gente consegue perceber que pode ser da outra menina de 4 anos, né? E mais à frente, mais um pouco de sangue. São imagens fortes, né? E a gente se depara que daqui dessas polsas de sangue, a gente já está mais próximo ao veículo, que foi totalmente queimado. De acordo com as investigações, esse homem teria buscado as filhas no Jardim Curitiba, região noroeste de Goiânia, capital de Goiás, e a partir daí mandado áudios para a família em aplicativos de mensagem dizendo que iria matar as duas filhas depois de descobrir uma suposta traição. Ele ligou e botou para despedir de todo mundo, falando que vai morar no céu. E nós estamos todos desesperados. As informações ainda estão sendo detalhadas pela polícia civil, que está atrás desse suspeito, assim também como mais de 50 policiais da polícia militar aqui do estado de Goiás. Vários batalhões, cães farejadores, fazem essas buscas. Aqui no local foi feita a perícia e os corpos dessas duas meninas foram levados para o IML de Goiânia. A polícia faz buscas para encontrar esse suspeito, que foi identificado como Ramon de Souza Pereira. A idade dele não foi divulgada até o instante, mas a gente acompanha. Como o carro ficou totalmente destruído aqui mesmo, não teria como possível encontrar aqui algum tipo de pista, algo que levasse a esse suspeito ou até mesmo às vítimas. Mas a polícia, a perícia esteve no local e as buscas continuam através da polícia civil e da polícia militar.